Não há nada que me possa dar Para separar de ti De alto a baixo o véu já se rasgou Uma explosão de glória invadiu minha vida Transformado eu estou por ti Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Aí há liberdade Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Aí há liberdade Não há nada que me possa separar de ti De alto a baixo o véu já se rasgou Uma explosão de glória invadiu minha vida Transformado eu estou por ti Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Aí há liberdade Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Aí há liberdade Tu és minha herança Meu refúgio Meu amado Tu és minha herança Meu refúgio Meu amado Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade Aí há liberdade Eu sei que onde o Espírito de Deus está Aí há liberdade A minha liberdade Eu sei que onde o Espírito de Deus está Eu sei que onde o Espírito de Deus está Quero agradar o teu coração Te obedecer é sempre o melhor Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar Me quebrantar Vou passar pela cruz Me arrepender Vou passar pela cruz E ainda estar manchada de sangue Portanto me amar Portanto me amar Vou passar pela cruz Eu 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 vou passar pela cruz E ainda estar manchada de sangue Portanto me amar Eu vou passar pela cruz 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 Erguer o altar Onde oferta Sou eu Francifico Meu eu Te agradeço Ó Jesus Pela cruz Quero viver perto de ti Sei que és real e vives em mim Quero ouvir vozes dos anjos cantando Em uma só voz, aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que és digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Quero estar perto do teu coração Amar a palavra, ouvir tua voz Ver ossos secos, convido outra vez Em uma só voz, aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Montanhas se abalam Demônios fugirão Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis Não há poder no inferno Nada resistirá Diante da presença e do poder Grande eu sou 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 Aleluia Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grand eu sou Ou 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 ... Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos reis Não há poder do inferno, nada resistirá Diante da presença e do poder Grande eu sou 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 Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso Grande eu sou 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 Perdi, Deus estava sem saída, me encontrava O seu amor estava longe Fui me encontrando, aos poucos me achando Me moldando para ser seu templo Seu templo sou eu Seu templo sou eu Seu templo sou eu Habita em mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Pois sem sua presença Não tem por que existir Seu templo sou eu Perdi, Deus estava sem saída, me encontrava O seu amor estava longe Fui me encontrando, aos poucos me achando Me moldando para ser seu templo Seu templo sou eu Seu templo sou eu Seu templo sou eu Seu templo sou eu Habita em mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Seu templo sou eu Não se retire de mim Não se retire de mim Sem sua presença Não tem por que existir Seu templo sou eu Seu templo sou eu Habita em mim, Senhor Seu templo sou eu 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 Habita em mim Pois quando estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Sem sua presença Não tem porquê existir Seu templo sou eu Habita em mim Pois quando estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Sem sua presença Não tem porquê existir Seu templo sou eu Seu templo sou eu Eu Seu templo sou eu Tenho tantas coisas Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantos versos pra cantar Um poema pra cantar Seu templo sou eu Seu templo sou eu Não tem porquê existir Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Amor Amor Se não tiver amor Se não tiver amor Se não tiver amor De nada valerá De nada valerá De nada valerá De nada valerá O amor nunca falha Não, 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 não Não falha Amém. Amém. Tua exata imagem, sem nenhum disfarce Que todos vejam Cristo engrandecido em mim Quero Te ver em mim Quero Te ouvir quando eu falar Quero Te sentir enquanto Te busco Quero Te ver em mim Tenho um desejo que me consome a alma Ser o Teu espelho Refletindo a glória Tua exata imagem Sem nenhum disfarce Que todos vejam Cristo engrandecido em mim Quero Te ver em mim Quero Te ouvir quando eu falar Quero Te sentir enquanto Te busco Quero Te ver em mim Quero Te ver em mim Quero Te ouvir quando eu falar Quero Te sentir enquanto Te busco Quero Te ver em mim 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 Quero te sentir Enquanto eu te busco Quero te ver em mim Quero te ver em mim Quero te ouvir quando falar Quero te sentir Enquanto eu te busco Quero te ver em mim Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão em tudo me escondeu Em tua presença, ó Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão em tudo me escondeu Em tua presença, ó Deus Deus, meu Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Eu louvarei Deus, meu Deus Pois ainda louvarei, eu louvarei Pois ainda louvarei Louvarei teu nome, louvarei teu nome Em qualquer situação, eu louvarei, eu louvarei Eu te louvarei Tenho sido afrontado Tenho sido perseguido O medo bate em minha porta Lembrando-me dos meus fracassos Tenho ouvido tantas vozes Dizendo que jamais irei me erguer Mas decidi ouvir A voz que vem do céu Eu rejeito toda afronta Eu rejeito todo medo Livra-me dos meus anseios Te confio os meus segredos O choro já durou uma noite Agora é tempo de alegria O sol nasceu Agora eu vou me levantar Tenho ouvido tantas vozes Dizendo que jamais irei me erguer Mas decidi ouvir A voz que vem do céu Eu rejeito toda afronta Eu rejeito todo medo Livra-me dos meus anseios Te confio os meus segredos O choro já durou uma noite Agora é tempo de alegria Oh, 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 oh O sol nasceu Agora eu vou me levantar Eu rejeito toda afronta Eu rejeito todo medo Livra-me dos meus anseios Livra-me dos meus anseios Te confio os meus segredos O choro já durou uma noite Agora é tempo de alegria Oh, 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 oh O sol nasceu Agora eu vou me levantar Agora eu vou me levantar Agora eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu vou me levantar Agora eu vou me levantar Eu vou me levantar Deus assim Fícil de nós Deus em carne Mesmo assim Tão simples Tão simples Carpinteiro Carpinteiro Humildemente Se entregou Consertou Minhas veredas Com perdão Me amou Com um Deus assim Fícil de nós Deus em carne Mesmo assim Tão simples Tão simples Carpinteiro 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 Com um perdão Meu amor Amém